Anote esse telefone. 5561-1718. Se você tá precisando emagrecer, você já deve deixar esse telefonezinho na sua agenda. E isso pode ser desde a gordura localizada até pras pessoas obesas. E aqui é tudo acompanhado com médico, nutricionista. Porque quando você fala em emagrecimento, tem que ser com seriedade. É aqui, clínica peso menor, o bairro é Campo Belo, faço acesso pela Bandeirantes, pela 23. O doutor Jesuíno Maciel, 1178, o telefone. O telefone 5561-1718, tratamento de emagrecimento com seriedade. É aqui.